O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu vou falar Aham! Então, se você pode explicar Um... O que é isso? Aham! O que é isso? E isso? Aprecente que o que o que é isso? O que é isso? O que é isso? E a gente? O que é isso? O que o que é isso? O que é isso? Okay, so this I'm going to explain you using an example and a flowchart based on that example. Let me take the laser first. Okay, so when we talked about machine learning, I told you that we don't explicitly program. Instead of that, we have, we'll give the system, we'll give the system various examples. Or you can say various, or you can say data that is specific to the application. That is very much useful or you can say that is very much appropriate to the task which we are performing, which we need to perform. Okay, so we'll show that data and then... Okay, so we'll show that data and then we'll make the system. To observe those data, observe that data and observe the examples, observe the various, you know, various instances present in that data, that is specifically, that data is specific to the task which we need to perform. Okay, and then the system, when it observes it, it observes the observation and then it uses the observation and then it provides the solution to the problem. Okay, so for machine learning, we can say that we require basically two, I mean, two important things are required. First one is data and the second one is intelligence. Okay, so I'll tell you first, don't think that we're going to study the whole machine learning, this is the whole approach, this is the approach that data, I mean, deep learning, is also the approach that is deep learning. Okay, that is why I'm explaining this because otherwise you'll not be able to, you know, cope up with the things because we need to know at least what we are doing, what we want to do, what are the structures, what are the architectures, what are the technologies, what are the methods which we are going to use in deep learning that we'll discuss later on one by one, specifically all of it in detail. But first of all, we need to know what we need to do, why are we doing all of it, why are we using this architecture, so for that we are starting the approach which is used by machine learning and since deep learning is a subfield of machine learning, so same approach is used by deep learning as well. Okay, so coming back to this thing, we were talking about the ML approach, so I have told you that when we talk about machine learning, learning is a subfield of machine learning, so all of our overall scenarios, there are two important factors, first one is to gather data, and the second one is to provide intelligence for solving the problem. Here I have written these two points, and if you can understand that there is no problem through machine learning, then we need to give emphasis on two specific parts, and those parts are data and intelligence, okay? Now, in data, we will say that we gather data, and what do you mean by gathering data? Let us discuss this first. Gather data means that we don't have data, but, just one second, okay? Okay, so it is not just about collecting data. Instead of that, we are going to clean the data, as well as we are going to process the data. So what do you mean by these three sub parts, or you can say sub, I mean, these are the things which is to be done for the part which is known as gathering data, okay? So, first of all, what does it mean by collecting? What does it mean by collecting? It means that we need to find out the sources, and then we need to find, we need to collect data from those sources, and we will take it and collect it, and then what, and then, before processing it and before, you know, before moving on to the next step, we will clean it and process it. Now, what do you mean by cleaning of data? Cleaning means that, sometimes we have data, sometimes we have data, and sometimes we have data, there are some things that we have to remove. So, you can understand that, when we clean it, we will remove the noise from it. Although, it is not practically possible to remove all of the data, although it is not practically possible to remove all of the noise present in the data. But, the more we can clean it, we will clean it. And then we will move on to the next step. So, when we clean the data, we will clean it, and we will remove the noise from it. And you can say that, there are impurities that you think are outliers, that you are getting into understanding. What are outliers? Outliers? Outliers are such values that normally, get mixed from our data, are redoubts. That means that it is, our model, may be disturbed they will not understand those thing too far. But, later on, e aí porque o você pode entender que quando usamos o ML usamos a data e observamos um modelo e aí como nós falamos que uma vez a sistema nós aprendemos e aí então o sistema aprendemos e aí e aí então basicamente a modelo e aí e aí usamos para fazer a a que a que que a a a que a que a o a que tudo o , que a que é Então, você tem que fazer isso na forma que a gente precisa usar para a forma que a gente tem que usar para a forma O que a gente tem que fazer isso na forma? A gente tem que fazer isso na forma Tem que ter muitas coisas que precisam fazer em processos de dados Ou você pode dizer, pre-processing de dados Mas eu posso mostrar uma simples exemplo Que nós fazemos uma forma de scaling E eu estou dizendo que Você tem um conceito muito pequeno Mas, scaling é muito poderoso e muito importante em termos de processos de machine learning Porque, scaling é uma parte muito importante Eu sei que todos vocês sabem de scaling Mas eu vou explicar um pouco em breve Você pode pensar que se nós temos uma data Por exemplo, vamos pegar a data de um emprego De uma organização de uma organização Agora você pode ver que Uma pessoa trabalha com uma organização e um 20 anos Talvez um 60 anos Algum caso? Alguma organização de uma organização Algumas organizações de 65, 70, 80 Algumas organizações de 60 anos Algumas organizações de 60 anos Talvez muito mais Para quem está trabalhando Na verdade, algumas organizações de 1,000 anos e 2 lakhs também, ok? Então, você pode ver, se há uma variante variante em valores de uma coluna específica Eu queria te contar sobre a coluna, mas ok, você pode entender quando nós falamos sobre isso, eu não falo sobre isso, nós estávamos proporcionando os dados e que nós estamos oferecendo a data e o que a data é? normalmente, a data deve ser em tabular e que a tabular forma vai ser em tabular e que a tabular forma vai ser em coluna, ok? se nós falamos em uma linguagem muito simples, então, os colunaes e colunaes então, os colunaes são, os dados são feitos como eu já te dou um exemplo, se nós falamos sobre o tipo de dados, então, se nós falamos sobre o tipo de dados, que nós falamos sobre o tipo de dados, que nós falamos em nome, a adgrado, a adjoinante, a experiência, a salário... These are the features of that particular employee. So, in the data corresponding to this particular application, these are the columns of features or dimensions or there are certain different kind of terminologies which you use for representing the same thing. So, you can add columns, features, dimensions. So, if you can ask questions, you will remember me so much, so I will tell you two names. So, if you have, who is made today? It will be in columns. Now, if we talk about what is made today, what is made today? It is made today. For example, we have 5,000 employees. And if we have the entire 5,000 employees, we have stored the entire data in tabular form. So, this is the data in which the columns are representing the various features of an employee. And the rows are the instances of those features of the employees which are working in that organization. So, if you have any questions, are you all with me? Yes ma'am. Hello? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So, what happens when I was talking about tabular form, what happens when our data is in the range, like we talked about salary. So, salary is a column. and some employees will be very low. And some employees will be very much. So, when we give our model this type of data, I mean that in a single column, there is a lot of variation. So, we cannot give that proper result. And there is a factor of that. So, what does the maximum case do? Why do we scale them? I hope all of you must be remembering the scaling part. But I'll tell you in a short video, we have two-three methods for scaling. There is a common e.g., that you have the lowest value back, 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 and the lowest value back, the lowest value back, Então, aquele valor do meu nível, o que é a sua metaza, ou o que é a sua metaza, vocêOverá em resonates com a metaza do amovalo. Porque desse tipo de fato de você escolher uma funcionalidade para que você possa usar diferentes pr 떡as. Então, eu gostaria que vou falar sobre isso, geralmente eu falo assim, Então, eu espero que vocês tenham lembrado de matemática, mas eu não estou indo muito em detalhes. Se vocês acharem, porque isso não é falado em seu syllabus, mas você precisa entender. Então, eu vou tentar fazer vídeos separados para essas coisas, e então eu vou enviar os vídeos para todos vocês. Então, vocês podem ver e entender. Então, por agora, vocês conseguem entender que a gente tem que escalingar algumas vezes é muito importante. Então, essa é a parte da nossa, essa parte das nossas, esse nosso subparto, isso é a parte da nossa, a parte da nossa, a parte da nossa, que a gente quer fazer de processos. Nós estamos falando em que nós fazemos o que a gente faz isso, e nós falamos em que nós falamos, e também existem muitas coisas, como os que nos falamos, e nós precisamos nos fazer de um tipo de recebimento, como a gente tem que fazer de um tipo de recebimento de dados. Porque vocês podem ver que se você fornecer uma coisa para a computadora, se você estiver enviar algum tipo de recebimento às sistemas, e se certas valores não estão presentes dentro da table Então você pode entender que tudo é 0 e 1 para o sistema Não é assim que a forma que a gente vê em table É assim que a gente vê o sistema, não Nós vamos dar o sistema de dados para o sistema Usando qualquer tipo de... Usando um array, numpy array Ou um pandas data frame Ou algo assim Então, o que acontece? Porque tudo é 0, 1 Então, a gente não pode considerar os valores níveis Então, quando a gente precisa fazer alguma coisa O que nós precisamos fazer a pena Então, esse tipo de que nós precisamos manipular para manipular os dados, para que os dados de forma feita, para que os dados de forma feita para o treinamento, nós estamos fazendo os dados de forma de processar. Ok? Isto é claro? Estão os três pontos? Se você tem alguma dúvida, você pode perguntar antes de eu ir mais longe. Um? 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 Ok. Ok, vamos mudar para mais. Ok, então agora temos que falar que dois passos de ML em conjunto, que as pessoas falam sobre o dado informação, temos que discutir sobre o ensinamento. Agora, se nos falar sobre o providimento de inteligência, então, aqui o ponto de vista, onde a abordagem é totalmente diferente no caso de aprendizagem ou de aprendizagem, então, os primeiros termos usados, é assim que o approach da inteligência é diferente, é uma técnica que tem que promovida a inteligência, para fazer você entender isso, eu vou dar uma exemplo, and I'm taking here an example of spam filter how you would write a spam filter how do you write a spam filter? I hope all of you know what is a spam filter or should I explain it? In the meantime, you have to ask some questions because you will think especially when I'm not physically present in front of you Yes ma'am Okay, then answer me Answer I was asking something Let me ask Shreya Dubey Shreya Yes ma'am Please answer my question I don't have a much idea about spam filter Okay, anyone else? It's a kind of spam mail where the mails are automated It's a random mail with a random number something like that Hmm See, spam filter is basically it is an auto Yeah, someone is answering Yes ma'am Tell me Who is your name and tell me Hello ma'am Yeah I'm Vishal Patel Okay Tell us, Vishal what do you know about spam filter? Ma'am, yes spam message to inbox I'm waiting for to inbox Sorry? I'm waiting for unsolicited message to inbox Okay, fair enough See, like Vishal has told you spam filter Unwanted emails Yeah, we got you We got it We got it Okay So, Vishal has told you that what is spam filter basically It is a kind of technique or it is software which is basically doing a task of filtering the emails which basically seems to be spam Like the unwanted emails Unwanted we can say that like the emails are for promotions for emails or our useful emails we differentiate that type of emails In fact, Google is more advanced It is a lot of promotional emails It is a lot of spam emails It is a lot of different groups I don't remember I don't remember it is a lot of I don't remember I don't remember So, basically what is that now we are talking about spam filter So, here it is just so that the emails are coming in our inbox So, in those emails that email is a useful email that will be in your inbox and if it is not a useful email it is not a useful email Ranjit is coming now to attend the class It is already 11.31 Now, I am not going to edit it Now, I am not going to edit it Ok, so What am I going to tell? So, the spam filter what will do? The spam filter that will do that will do in our emails you will do that will be used in the inbox and if it is not a spam that will be useful not a useful promotional Everything will be different That will be different Now, if you want to write a software or a program that can perform the task of spam filter That we have just now discussed Então, como você pode usar dois abordagens para isso? Uma que foi usada antes de ser utilizado, antes de ser utilizado. Então, vamos chamar esse abordagem de tradicional, ok? Então, antes de entender que como é a tradicional abordagem? Por isso, eu já fiz um blog diagramado aqui. Então, vamos estudar o problema. Vamos estudar o problema. Então, o que vamos fazer? Nós vamos escrever os rules. Como vamos escrever? Vamos escrever os rules. Por exemplo, o que é o assunto? Se tiver um nome de esse tipo, ou seja, se tiver um nome de esse tipo, que normalmente usam, ou seja, se tiver um nome de promoção. Então, o tipo de wordes, nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer um nome de hard-coded, que esse tipo de wordes, nós vamos fazer um nome de condições. Se tiver um nome de wordes, nós vamos fazer um nome de nós. nos modos deles, nós vamos fazer um nome de poner ele, termos de investimento emini... Então, o tipo de a- Estamos falando sobre um específico de um filtro de spam, mas isso é um diagnóstico generalizado para resolver qualquer problema. Então, vamos estudar o problema, então vamos escrever os rules para resolver esse problema. E então vamos evaluar o que estamos evaluando. E então vamos evaluar o programa que fizemos. Vemos poder fazer o que é possível fazer, para conseguir a ver o spam, ou não. Se poder fazer, vamos lançar. Se não poderemos, então vamos analizar os erros. O que são que estão começando? E então vamos fazer o mesmo. Vamos estudar o problema, então vamos escrever os rules e então. Vamos continuar fazendo isso. unless and until will get a product, will get a program, which is capable enough to perform the particular task, ok? Então, isso vai acontecer continuamente. Mas, essa é a tradicional approach, então, onde tem a diferença? Você vê que, no block diagram, nós temos que colorar esses rectangles. Então, você vê que, aqui, não estamos dando nada para o sistema, não estamos dando nada, pois estamos dando nada para o sistema, então, quando nós usamos a machine learning, então, nós não podemos seguir este tipo, então, nós não conseguimos isso. Então, você vê que, o que é o nosso problema? O resto da coisa é o mesmo, estudar o problema, então, evaluar a solução, se é bom, então, lançá-lo. Se não é, então, analisar os problemas, e estudar o problema, e repetir o ciclo. que é a mesma coisa que o tradicional, a diferença está aqui. Na tradicional, nós estamos escrevendo as regras para a coisa. Nós não estamos fazendo isso aqui. Nós estamos estudando o problema. E estudando o problema, nós estamos fazendo o nosso problema, como nós estudamos no previous step. E depois nós presentamos o nosso algoritmo, para que nós formamos um modelo. Então, nós vamos evaluar o modelo. E se não é, nós vamos analisar o modelo. Se não é, nós vamos analisar o erro. E o ciclo vai continuar. Mas o ponto aqui é que nós estamos dando data para o sistema. E então, nós estamos treinando. Nós estamos treinando. E, você sabe, nós estamos treinando. E, as a result of that particular training, nós estamos fazendo um modelo. Ok? Então, nós estamos fazendo um modelo para fazer um modelo. E, nós estamos fazendo um modelo para fazer um modelo. Nós estamos fazendo. porque quantos rules você pode escrever que não há um boundary de spam você não pode limitar que só esse rule nós vamos considerar isso ou não não é assim não é assim there can be a large number of complex rules. Large number of rules. There can be a large number of different techniques, I mean different properties that make a email spam. Therefore, you have to write this much longer. Specifically, you have to write more rules. Então, o problema do que é que você pode entender Por exemplo, se o spammer não tem que Se você viu que em um e-mail contê-o Se você viu em um e-mail, o for Por o número, e aqui você pode dizer como é escrito For you, se você bloqueou Se você bloqueou Se você bloqueou e se o spammer Ele pode começar a escrever f o r instead of 4, ok? E o spammer pode escrever f o r instead of 4, então, novamente, você tem que re-write o novo rule, ok? Você tem que escrever uma nova rule, então, você precisa de escrever o novo de novo, então, você precisa de escrever o novo, novamente e novamente, ok? Então, isso foi o problema do tradicional abordagem, e esse problema foi eliminado porque nós não temos que escrevermos aqui, nós estamos dando a data e o sistema prepara o sistema de aprendido e prepara a análise, e o modelo prepara, e o modelo que é, e o modelo que é, desde que o sistema está leitando a data, nós não estamos definindo os rules, aqui, o sistema está definindo os rules, por entender a data, por observar a data, ok? Então, desde que o sistema está fazendo isso, claro, isso vai fazer isso mais apropriadamente. A verdadeira técnica que é importante, você tem que usar um algoritmo, é importante, mas a gente tem que usar o método de aprendido, mas a gente tem que usar o método de aprendido, é que é o método de aprendido, e esse tipo de problema é resolvido em caso de um sistema de aprendido, se usamos a método de aprendido. É claro para todos vocês? É claro para todos? Sim, é claro para todas as outras pessoas. Por turno, a gente já está na parte, então, a gente já está no momento, que sejam meus nomes e número de aprendido, por exemplo. Então, a gente já está escada em um minuto, ou os seus senhores, mas agora a gente já está em suscrito, os seus senhores em assessor de aprendido, a gente já está escutando, a gente já está escutando o жеu, a gente está escutando depois de, a gente já está escutando. A gente já está escutando em sua voz, Então, se eu escrever o número de nome, vocês vão ter que terminar. Vocês vão ter que re-join. Mas eu vou ter que ter que ter a cada hora de tempo, e depois eu vou ter a sua atenção. Ok? Am I clear? Um dia, você vai ter que ter que ter que ter que ter? Hello? Yeah? Um dia, você vai ter que ter que ter que ter que ter que ter? Quem está falando? Você está falando com mim? Ma'am, I might get his video and phone somewhere else. Yeah, so he should mute himself. Eu estava falando com ele agora. Temos o que eu estava falando sempre. Quem está falando algo atrás... Por favor, me mute. Ma'am! Ma'am? Sim, pule. Ma'am, vai se continuar de novo? Agora, só assim que a meeting terminou. Agora você pode deserender antes de assistir. Mas até depois eu vou começar a meeting. Porque na sala de aula está em 1h, né? T Peter, 12h.